Eu acho que ele já é 72 anos. Não, não, é essa é a Vieta. Essa é a Vieta. Essa é a Vieta. Tu merda. Saudade, a lua brilha na lagoa, saudade, a luz que sobra da pessoa, saudade igual farol, engana o mar e imita o sol, saudade, sal e dor que o vento traz, saudade, o som do tempo que ressoa, saudade, o céu cinzento agarrou, saudade, desigual, nunca termina no final, saudade, eterno filme encarta, A casa da saudade é o vazio, o acaso da saudade e fogo frio, quem foge da saudade, esprezo por um fio, se afoga em outras águas, mas no mesmo rio. Saudade, o lago brilha com a luz, saudade, a luz que deixa uma pessoa, saudade, é um farol que engaña ao mar e imita o sol, saudade, o viento de dolor e sal, Saudade, o som do tempo que ressoa, saudade, o cieno gris, caro e pena, saudade, desigual, nunca termina no final, saudade, eterno filme encarta, Sao do tempo que sempre van Sao do tempo que ressoa, a casa donde habita é o vazio, Sao do tempo que ressoa, saudade, desigual, nunca termina no final, saudade, desigual,-lagehen, Se aboga em outras águas Pero em mimas É realmente um prazer Pensava em as personalidades Que são muito fortes